Olha isso aqui, olha mano, caraca, mais eu! Folem inscritos, aqui quem fala, Heljoão e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA RP aqui pro canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, clica no sininho, manda um vídeo pro amigo, fala pra se inscrever aqui no canal que é muito importante. Mano, o negócio é o seguinte, bora deixar muito like e também se inscreva no canal da Laurinha, Laurinha PVP aí, teu canal. Onde ela tá postando GTA RP, se inscreve aí. Gente, olha isso daqui, velho. Eu cheguei aqui no... e tinha uma R8, mano. Esse carro, ele é muito raro. Ele é muito, muito, muito bolado. Ele é muito raro. E ele é o carro mais rápido do servidor. Eu queria muito comprar ele. Também a gente só teve prejuízo nessa vida, né, velho? Ah, velho, se lascar, comprei a moto de um milhão e pouco lá pra Laurinha que não corre nada. Ainda todo mundo fica me chamando de gato nessa merda só porque eu dei uma moto de um milhão pra ela, né? All of the white. Ah, não. Tá sem gasolina. Ô, o que que é de... O cara tem uma Ferrari! Ai, ai, que vida triste. Isso, mano. Só a Hornet tem gasolina. Eu só vou andar de Hornet, fi, nessa vida. Eu vou meter o louco. Eu vou lá na... na concessionária. Vou meter o louco, fi. Eu já sei... Ninguém tá vendo eu pulando na praça, hein? Logo, logo eu fiquei sabendo que eu vou entrar carros aí da cidade. Então, bagulho louco. Ô, meu senhor! Ô, meu senhor! Ô, meu senhor, esse carro, velho, que acabou a gasolina. O que tá acontecendo aí, meu amigo? Só bosta, velho, que tá sem gasolina. O que é o carrão, poxa? É nada, não é nada. Olha aí, o que que eu faço com isso aqui. Não, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Não faz isso não, faz isso não. Calma, acabou a gasolina dele? Ah, sei lá. Isso dá um jeito, pô. Vou jogar fora esse negócio aqui. Por quê? Pronto, foi pro lixo. Meu Deus, velho. O senhor tá nervoso? O que aconteceu, hein? Nada, eu tô bem, só sei lá. Ô, louco, a concessionária mudou, tem carro aqui agora? É, que agora vão entrar as duas novas concessionárias de luxo. A gente tá deixando essa daqui mais bonita, porque vai chegar a concorrência, né? Ah, sim. Aí a concorrência sabe como é que é. Você pode testar os carros aí, ó. Olha o ronco do bicho. E a buzina? Ah, a buzina é normal. Você vai ver o motor dele também, ó. Esse multimídia aqui é Apple CarPlay? Os botãozinhos aqui do multimídia funcionam? Funciona, tudo funciona. O senhor pode testar aí. Mas é novo ou é semi-novo esses carros aqui? Na verdade, eu posso falar pro senhor. A gente só tem um carro aqui que é zero de fábrica e o resto aqui é semi-novo. É, porque esse aqui tem mil km, né? Sim, sim, sim. Se o senhor metesse o louco pra cima de mim, né? Com certeza, ó. Se o senhor for ver aqui, ó. A gente sempre faz a manutenção, a gente troca correia, óleo. Que carro que é esse aqui? Um Amarok V6? Esse aqui é um Amarok. Isso, exatamente. Ah, é a Formo 2. Ah, da hora, mas eu já tenho uma. Acho que eu não tava aqui. Já tem uma? E essa Lamborghini aqui pro senhor? O senhor tá procurando... Desculpa, não tem desculpa, viu? Pela falta de indicação. O que é isso? O meu é Tirubiros. Ah, Tirubiros, prazer. Eu sou o Antônio, o dono da concessionária. Ah, sim. Daqui da Horizon Concessionária. Entendi. Ah, sei lá, é que a Lamborghini aqui não tá andando muito. Parece que tá fraca. A Lamborghini não tá andando muito? Pode testar aí, ó. Vamos fazer um test drive? O interior dela tá bonito, ó. Vamos fazer um test drive nela? Monta aí. É tudo de Carmurso, o interior? Tudo, tudo de Carmurso. E ela é zero? Essa daqui também é semi-nova. A gente só tem um veículo aqui, que ele é zero quilômetro. Chegou agora da fábrica. Inclusive, nossos mecânicos estão até fazendo a revisão dele, a manutenção ali do lado, na oficina. Ah, depois você puder mostrar pra mim. Depois o senhor pode ver. A senhora vai passar por ele aí, ó. Entendeu? Nossa. É bonito, né? Eu vi um desse, mano. Mas será que... Eu fiquei sabendo que é o carro mais rápido da cidade, é verdade? É o carro mais rápido da cidade. E eu posso sentar a chinela com a Lamborghini? Pode, pode. Sentar a chinela. Aproveita e tenha vontade. Tá no bairro. Tem que pagar o conserto, né? Não, fica tranquilo. Porra, vamos lá. Ah, é complicado, mas você pode sentar com a chinela. Tipo assim, ó. Sim, se sentar em tantinho, pode, viu? Pô, ela tá pegando R$200 e R$200 e R$200 e R$250. Opa! Caramba! Tem seguro? É, verdade. O senhor vai ter que pagar um porcentagem pro cara agora, né, senhor Jesus? Não, eu compro essa bosta velha. Tá pulando demais esse carro. É um sapo? Eu não quero um sapo, eu quero um carro. Ah, o senhor tem um pano, entendeu com ele? Ah, não gostei muito não, viu? Não? Como é que é o nome do senhor que eu esqueci? Desculpa. Meu nome é Antônio da Concessionária. Ah, seu nome é Antônio? Ou é Antônio da Concessionária, se você se lembra? Antônio da Concessionária. Pode ser Afonso também, se o senhor quiser. Oxi. Agora eu não me lembro como eu falei da primeira vez. Nem o senhor sabe o seu próprio nome, entendi. É, que na verdade meu nome batizou meu nome de Antônio Afonso da Concessionária, né? Aham. E você trabalha na Concessionária faz quanto tempo? Desde que eu nasci, a Concessionária era do meu pai. Ah, desde... Com um ano você já tá vendendo carro, Gui? Com um ano eu já tava ali no balcão ali, já atraindo clientes. Sou o melhor vendedor que sua loja tem. É, não gostei muito, não. Não gostei dele muito, não. É, depois... E moto? O senhor não tá atrás de moto? E essa vanzinha aqui com o vidro quebrado? Tá promoção? Quebrada não, tá? Acho que ela tá. O que acontece com essa van aqui, o senhor Tirobeiros? Ela é pra carregamento de droga. É, como assim? Não, não. Essa van aqui, muitas pessoas ricas e pessoas que vendem mercadoria, pessoas de mercado, vêm comprar ela. Traficante. Olha, senhor Tirobeiros, aqui a gente é legal, entendeu? Eu não sei nada disso, não. A pessoa só compra e eu venda. Ah, mas não é uma van que eu quero. Deixa eu fechar aqui. Se eu for ver, ela tem um porta-mala excelente aí atrás. Aham, porta-mala? Deixa eu ver aqui. É, pode ver atrás dele, ó. Não consigo ver o porta-mala dela. Aí, viu que tinha um botãozinho aqui, ó. E ela tá com um ronquinho meio ronquinho. Tem como entrar ali dentro? Se eu for tá... Ah, não cabe. Tá, entendeu? Mas ó, a gente coloca aquelas caixas ali, né? São todas vazias pra ver o espaço que tem sobrando, entendeu? Você vai comunicar bastante coisa. E quantos litros que é esse porta-mala? Eu acho que ele chega a 200, se não me engano. Nossa senhora, mas ele tá menor do que o da Lamborghini ali, hein? Não, o da Lamborghini é... Acho que é 30. É, ô meu senhor, uma van dessa deve ter uns 5.000 litros de porta-mala, 2.000 litros. Não, acho que não tem não. Vou até confirmar, mas eu acho que não tem não, senhor. Ah, sei muito bem o que eu tô falando. E essas motocas aqui, que moto louca é essa? Então, essa daqui é a XJ, né? A nossa campeã de vendas. A gente deixa essa moto aqui pra galera do motoclube aqui, que gosta de andar, comprou bastante. Ah, eu nunca andei numa dessa daqui. Posso andar? É quase um test drive aí, senhor. O senhor vai vir comigo? Ó, a gente ficou bem... Pode dar grau? Pode, pode. Ela é meio pesada, mas pode. E ela anda? Corre o suficiente. A pessoa que compra ela, nunca... Vamos ver se ela dá grau. Não tem isso. Ó. Ah, prefiro mais a XJ, hein? A XJ é mais rápida. Só que eu tenho a Hornet, pá, e tal. O senhor não quer fazer um negócio comigo, não? Essa Hornet, por exemplo. Não, a moto mais rápida da cidade, eu só quero ter coisa rápida, entendeu? Eu vou entrar por aqui, tem algum problema? Não, não tem problema. Inclusive, eu coloquei ela por aí. E aquele ali? E aquele ali, eu posso olhar ele aqui? Bom, aquele ali, sem certeza, aquele não tá pronto ainda. Não, mas qualquer coisa eu me responsabilizo. O que acontece, quando os carros chegam na nossa concessionária, a gente faz a revisão, né? A gente troca, precisa trocar. Como é novo esse carro, a gente só tá certificando que isso tá tudo correto pra dar fábrica que veio, né? Audi R8 V10. Ó, ela não deve tá com a sua condição máxima, porque a gente tem que arrumar ela ainda, entendeu? Mas o senhor quer tentar? Não, bora aí. Nossa, olha o ronco do bicho. Vamos lá, vamos ver se eu tiro isso. Posso pisar com esse aqui? Pode, a vontade. Só peço pra tomar um pouco cuidado aí que... Deixa eu dar uma olhadinha no que eu... Olha aí, R8 V10 ali. Apple CarPlay também? É, também. Buzina, multimídia. Pô, que da hora. Muito da hora. Ó, o motor. Eu piso o motor balança? Você tá doido? Quer dar uma acelerada? Dá uma acelerada ali a reta aí, senhor. Não, vou dar uma segurada nela aqui. Tenho medo. Eu vou lá pra autoestrada. Não, melhor a gente ir pra lá mesmo. E ela puxa o drift? Pode tentar, quando tiver na autoestrada, né? Porque na cidade você pode tomar uma multa aí. Tem uma multa que a gente recebe aqui e a gente... Eu pago. O senhor. É, exatamente. O senhor trabalha com o que mesmo, senhor Tirubira? O senhor parece ser tanto dinheiro assim. Eu sou lenhador. Lenhador? É. E quer comprar uma Audi? O senhor tem dinheiro pra isso mesmo? Tenho. Quanto que vale uma Audi dessa daqui? Essa Audi aqui? É. Ela tá por média de 2 milhões e meio. 2 milhões e meio? Isso. Tá que me lasque. Não tem desconto à vista, não? Então. O senhor bateu a Lamborghini lá, né? Eu tô pensando em aumentar o valor. Ah, então o senhor fica com o seu R8 aí. Oi? Então o senhor fica com o R8. Entendeu? Mas aí a gente pode ver isso. O quanto o senhor tá pensando em pagar? Ah, o que que você acha de 1 milhão e meio? Vamos ver aí, né? Como é que vai ser o teste do senhor com o carro. Vem. Olha isso aqui. Olha, mano. Caraca, maluco. Vamos colocar gasolina de avião no bicho. Olha, quase pegam 300 por hora. Isso aqui carro foda, velho. Na moral. A gente tem todas as coisas que você quiser, viu? Ah, não. Aí eu levo lá no... Eu já vou sair daqui. Já vou meter o kit... O kit charging. Já fazer o remap no bagulho já. Entendi. Quantas turbinas tem esse carro? Tem oito turbinas. Oito? Isso, isso. Ah, correto. Quantos cavalos ele tem? Da última vez que eu contei tinha 300. Só? Ah, é. Ixi, o senhor que tá sabendo nada de carro, né? Começando a pensar bem aqui, se é uma boa ideia eu vender esse carro pro senhor, viu? Ó. O senhor retira o Beerus aqui é muito bom, ó. Vai ser meio perigoso vender esse bico pro senhor, eu acho. Vai não. Posso estar comprometendo a vida do senhor, olha a forma que o senhor dirige. O senhor gostaria de olhar a nossa planilha de carros e motos também? Ah, já conheço essa planilha de cores salteadas. Eu quero esse bicho aqui, ó. Não, bom, sentido Beerus. Então vamos até o meu escritório pra gente conversar? Vamos. Escritório, então. Opa, o senhor tá bem? Tô ótimo. Cara, o senhor tá animado depois do veículo? Lógico. Bom, sentido Beerus. O senhor pode sentar ali, por favor? Mas as cadeiras tá tudo caída. Pronto. Bom, senhor Beerus, eu tô procurando aqui no computador aqui. Fala. Me diga, senhor Beerus. O senhor vai querer mesmo o áudio, né? Isso. Que modelo de áudio quer querer ali, só pra eu consultar? É o R8. Ah, tá. O modelo R8, senhor Beerus. Aham. O senhor tem certeza mesmo? Lógico, uma nave dessa? Seguro tá caro? Cara, a questão é mesmo na vida do senhor aí. Eu vi que o senhor não parece ser um piloto muito consciente, senhor Beerus. Vem por racha. Eu posso ver sua habilitação, senhor Beerus? Não tenho. Seu Tiro Beerus, vamos ser franco. Fala, tu. Comigo. Eu não posso vender esse veículo, Tiro Beerus. Eu acho que pode. Eu tenho dinheiro. Você quer dinheiro ou não? Mas o quanto o senhor pode dar? Um milhão e meio eu não aceito já aqui com essas condições, senhor Tiro Beerus. Dois milhões. Dois milhões, senhor Tiro Beerus. Dois milhões e não se fala mais nisso. Dois milhões e você leva tudo. Dois milhões você leva tudo. Tudo, a Amarok, a Lamborghini, a X-O, fechado. A gente deixa a Audi zero aí pro senhor. Ah, mas eu tenho que ter pelo menos um dinheiro pra tunar ela, né? Então, senhor Tiro Beerus. Se o senhor tem tanto, mas aí o problema de tunar ela aí é que o senhor não tem habilitação, né? O senhor não parece ser um piloto muito consciente. Eu dou fuga. É, senhor Tiro Beerus. Então, acho que dois milhões você tá ficando pouco, viu? Se o senhor continuar falando dessa forma. Então tá bom, não vende. Vende pra outro. Bom, você sabe que tá pra comprar outro, né, senhor Tiro Beerus. Hã? Só temos ela na cidade e a gente pode, outra pessoa pode me comprar. Tem um grande magnata? É, um rapaz de barba, careca, com uma grande barriga, que anda com a tal de Jurema. O senhor conhece? Ah, conheço. É o tio Astolfo. Isso. Ele é meu tio, ele não vai comprar não. Certeza? Absoluta. Ele tava aqui ontem, a Jurema gostou? Não, não compra não. Entendi. Olha, o senhor quer dois milhões então, e não se fala mais nisso. Isso. Se você continuar falando muito, eu vou descer por um milhão e oitocentos. Aí, mas a gente não vende, né, senhor Tiro Beerus? Então tá bom, eu vou embora. Certeza, o senhor vai embora? Lógico, o senhor não quer vender, não quer fazer negócio. Não, eu quero vender por dois milhões, mas eu quero... Tudo bem, pode ficar com o carro. O senhor Tiro Beerus, o senhor Tiro Beerus. Dois milhões, o senhor Tiro Beerus. E aí, vai querer ou não? Eu vou embora. Dois milhões eu vendo então, senhor Tiro Beerus. Um milhão e oitocentos. Dois bilhões, dois milhões. Um milhão e oitocentos. Era um milhão, dois milhões e quinhentos, eu tô perdendo aí muito. Vamos fazer o seguinte então? Vamos, vamos. Você vai... Ih, eu não consigo. Ah, consegui. Você vai me vender... Você vai me passar esse carro, é agora. Como assim? É um milhão... É, ó, ainda porque eu tô sendo bonzinho, eu quero um milhão. É um milhão que eu vou pagar. Um milhão que o senhor vai pagar no carro? É, o senhor fica sem vida e eu levo tudo embora. Tá bom, eu vou ali pegar as coisas ali no escritório até o senhor... Ó, sem nenhuma gracinha, viu? Não, pode ficar aí. Pode ficar aí vendo o seu veículo que eu já volto. Não, o que ficar vendo o meu veículo? Eu não sou trouxa. Vou digitar aqui, eu vou ver o quanto que eu posso tirar pro senhor aqui. Na tabela FIP, viu? Não tem a... Que isso, senhor Tiro Beerus? Vai, digita aí. É, só pra minha segurança. Entendi. Se o senhor me matar, não vai levar o veículo. Lógico que eu levo. Então vai, passa logo aí, vai. Faz o documento. Meu Deus, se o senhor me soltar, eu faço. Eu não consigo mexer a mão. Que isso? Pô, senhor Tiro Beerus. Então beleza, ó. 2 milhões, hein? 1 milhão. É 2. 1 milhão. O que você tá correndo, meu parça? Eu tô, eu só chequei no carro aqui, se tá tudo certo. 1 milhão. Eu não consigo vender, senhor Tiro Beerus. Se eu vender por 1 milhão... 1 milhão. Ai, cara. Se eu vender por 1 milhão, Tiro Beerus, vai falir tudo aqui, eu vou perder muita coisa. Eu tenho filho pra cuidar, senhor Tiro Beerus. 1 milhão e meio, então. 1 milhão e meio, vai. 1 milhão e meio. 1 milhão, senhor Tiro Beerus. Nossa, você tá chorando demais. 1 milhão, eu tenho família, eu tenho coisa pra alimentar, eu tenho que cuidar de todo o mundo, senhor Tiro Beerus. Qual que é o PayPal? 2 milhão, senhor Tiro Beerus, então. Me vende o carro aí, me passa o documento. Vai? Vai, deixa eu pegar ali, então. Se não é uma gracinha, viu? Eu tô pegando aqui a bolsa, senhor. Aqui, ó. Aqui tá todos os documentos aqui. Licenciamento, tá pago, viu? PVA desse ano. Beleza. Entendeu? Aqui, ó. Deixa eu pegar as chaves aqui dentro do senhor aqui. Deixa eu pegar as chaves pro senhor. Aqui. Beleza, senhor. Vou aqui vender pro senhor, viu? Ok. 20 milhões? O senhor tá achando que eu sou o quê? Opa, senhor. Eu errei o zero. Desculpa, senhor. O senhor é um baita do ladrão, viu? Ô, senhor Tiro Beerus, eu muito obrigado pela sua aquisição, viu? O senhor vai ficar muito feliz aqui nisso daqui. Aqui, ó. Pode pegar a maleta, viu, senhor Tiro Beerus? Você pode ver o documento. Tá tudo certo. Tá tudo beleza. Tá ótimo. Só tem que abastecer. Tá bom. Eu vou pegar ele aqui fora. Excelente. E aí, ó. É meu. Pode colocar turbo, suspensão. O neon embaixo pode colocar um amarelo. Ah, vê o interior. Vê se tem como dar o interior. Deu 160 e 500. Se você quiser mandar um real pra você testar primeiro, meu PayPal é... Tá na mão aí, ó. Que isso? Você anda com esse dinheiro todo, meu bom? Pois é, né? Tem medo de ser assaltado, não? Ah, se eu falar pro senhor que eu tô com dois milhão aqui na mão, o senhor não acredita. Pô, peraí. Eu vou te assaltar aqui agora, então. Não, é nada. Alema, parceiro. Pessoal, o bicho tá brabo demais, velho. Nossa senhora, o negócio é um jato, filho. Olha esse ronco. Tá maluco, tio. Isso, mano. Tá muito forte daqui, velho. Tem como não, tio. Na moral, mano. Na moral. Tá muito forte. Eu quero fazer o teste desse negócio. Uma areia tá, corra. Então, beleza. Tem uns trocados ali pra nós abastecer. Eu acho que vai precisar abastecer a nave, né? Eu vim abastecer aqui também, mano. Quero ver quanto é que esse negócio vai pegar, tio. Se é o mais rápido mesmo ou não. 230, 270. Limitou? 308, 320. O negócio tá voando, meu parça. Agora aqui na decidinha vai pegar mais. Vai, 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 vai. Deixa eu ir lá, abastecer o meninão. O V10 nem bebe, né, meu parça? Ai, ai. Mas nesse lindo posto, desse lindo lugar, eu vou me despedindo de você. Então, se você gostou, bora deixar aquele like. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. E até o próximo vídeo, fechou? Eu vou me despedir de vocês por aqui. Um forte abraço. Até a próxima. É nóis. Valeu, tchau e vamos! Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri